TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Livramento em ação. A estratégia de saúde da família hoje é uma realidade em livramento. Já temos 10 equipes atuando nas comunidades e 4 novas UBS inauguradas, priorizando a saúde comunitária. Livramento já recebeu 14 novos médicos do programa Mais Médicos. Estratégia de saúde da família, prevenindo doenças e cuidando da sua saúde. Governo Municipal, livramento em ação. Amigos da TV Cidade 10, nós estamos no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Hoje para a solenidade que marca a nomeação dos primeiros 39 novos servidores municipais aprovados no concurso público. Nós estamos com a Sabrina, que foi uma das nomeadas, vem da cidade de Alegrete. Sabrina, a importância para você é ser nomeada e passar a trabalhar em Santana do Livramento na Prefeitura Municipal. É muito importante para mim, é sendo o meu primeiro concurso, eu nunca trabalhei, então eu estudei, é o primeiro concurso que eu passei e já está sendo indo para cá, é muito importante para mim. Vai ter que mudar de cidade, mudar de vida, uma nova profissão, um novo desafio. Casa, tudo, é um desafio, está sendo muito bom para mim, vida nova. E para mim é uma cidade maravilhosa, povo muito bom, acolhedor, está sendo muito bom para mim. Cumprimentos e boa sorte no trabalho. Muito obrigada. Aí a Sabrina, que é uma das novas nomeadas, entre as 39 nomeadas nessa solenidade aqui na Prefeitura Municipal. Conversa agora com o Prefeito Glauber Lima. Prefeito, para os novos servidores públicos, um novo desafio, o início de uma nova carreira profissional. E para a administração municipal, a importância desse ato e dessa nomeação. Olha, nós trabalhamos numa perspectiva de fortalecimento do serviço público. E evidentemente que o ingresso de novos quadros, novos servidores, em diversas áreas, contribui para isso. Eu dei um exemplo típico aqui da negligência com a máquina pública, numa área estratégica, típica função de Estado, que é a Procuradoria Municipal. Há mais de uma década, talvez mais de 15 anos, que nós não tínhamos um único procurador de carreira. E isso resultou num prejuízo tremendo para nós, porque nós perdemos ações por não termos servidores qualificados nessa área. Prefeito, a renovação do quadro, 10 anos depois, de um concurso que já era buscado. E esses novos servidores que chegam para se somar ao trabalho da administração? Pois, chegam para acrescentar. São áreas importantes, para as quais nós precisamos ter muita energia, muita capacidade de trabalho. E eu deixei um recado para os servidores, de que estejam imbuídos do espírito público, do comprometimento de prestar um bom serviço à comunidade, porque é isso que a sociedade espera do serviço público. Do contrário, a gente acumula no moinho, acumula água no moinho daqueles que criticam e que acham que tem que privatizar tudo, que não temos que ter serviço público. Serviços como saúde, como educação, são serviços essenciais à população. Outras atividades meio também são fundamentais para o funcionamento da máquina pública. Então é um passo importante. O primeiro bloco de concursados tomando posse e contribuindo para a qualificação do serviço público. 237 vagas, já tem uma perspectiva de um novo grupo de nomeados? Nós tínhamos uma projeção que ficou, neste momento, prejudicada em razão do desequilíbrio entre receita e gasto com o pessoal. Nós chegamos no nosso limite, limite estipulado por lei, e há uma redução de repasses do FPM e do ICMS nesse momento. Então, nós estamos trabalhando para reequilibrar essa relação e, na medida em que ela for possível, eu espero que no menor espaço de tempo possível, nós vamos começar a chamar e o meu compromisso é, na minha gestão, nomear os 237 concursados aprovados. Obrigado, prefeito. Cumprimentos por esse ato, marcando aqui a nomeação dos primeiros 39 novos servidores do município. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. A vista, ou parcelado, para o dia a dia, ou momento especial. Para você, ou para a sua empresa. No Brasil, ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce.